Há uma coisa que me preocupa, vagamente, que é, de vez em quando recebo mensagens de putos ou fotografias, estão a ver vídeos meus nas aulas e os professores usam algum tema, alguns vídeos que eu faço não têm interesse nenhum, são só parvoices sobre o que me apetece, tipo, o melhor 11 da seleção para andar à porrada, ou coisa que vale. Mas, às vezes não apetece-me falar sobre eutanásia, ou coisa que vale, ou sobre touradas, ou sobre... E os professores, acho que para se aproximar dos alunos e serem beiras jovens, vão buscar vídeos de malta da net para lançar debates e criar ali uma interação gira com os putos. E eu, de vez em quando, me mando mensagem a dizer, estamos a ver vídeos teus na aula, e eu... Não confio no sistema educativo português, parem com isso, mas eles estão descontentes, não, foi muito divertido, foi giro, mas depois a malta debateu e não sei o quê, e depois ficámos ali a falar sobre aquele tema. Epá, eu não quero responsabilidades, vocês não me usem para doutrinar pessoas, não é isso que eu quero, eu não quero ser uma opinion maker, eu não quero mudar o mundo, eu não quero nada, só quero estar sossegadito. E vocês não me impingem responsabilidades, mas acho interessante isso dos professores tentarem chegar aos alunos através das novas tecnologias, e acho que faz todo o sentido, acho que regras geral temos um sistema de ensino competente.